Droga, droga, eu falei, Mika, a gente precisa se esconder. Na verdade, a gente tem um objetivo. Eu falei que aquela exploração naquele planeta não era uma boa ideia. O pessoal estava criando ideia na cabeça de a gente explorar outros planetas e seres alienígenas. Eu falei para os nossos amigos não chegarem perto daquela coisa. Mas não, não, eles estavam curiosos e aquele facehanger foi e grudou na cabeça do nosso amigo. E colocou um ovo dentro dele. Quem ia imaginar que tinha um ovo dentro dele? Eu também não sabia. Ai, que coisa louca que aconteceu. Não tinha como prever nada disso. No meio do almoço, um alien saiu da barriga dele e começou a andar pelas, vamos dizer, pela nave. E ele evoluiu. Pelo que eu sei, esse alien está com mais de 3 metros. E foi ele que causou isso tudo. Tá, Mika, é o seguinte. Você sabe como funciona, né? Somos os únicos sobreviventes. A gente não pode deixar essa coisa chegar na Terra. Beleza? Tá bom. Então, o nosso objetivo é a gente ter que usar aquelas cápsulas para a gente poder sair daqui. Mas antes a gente precisa explodir essa nave. A gente não pode deixar a nave pousa na Terra e esse alien fique lá. Porque senão os seres humanos estão em perigo. Tá, tá, tá. Olha, eu não sei se eu vou ter as informações necessárias para explodir tudo. A gente tem que procurar nos computadores. Deve ter alguma senha, alguma coisa. Sim, a gente tem que ativar todos os códigos. A gente tem que ativar todos os códigos nos computadores e a gente pode explodir a nave. Qualquer coisa, se esse alien aparecer, eu não sei como olhar, entra nesses armários. A gente pode esconder aqui ou usar os dutos de ventilação, ok? Tá, 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 tá. Só que no teto é bastante complicado e eu ouvi dizer que ele tá andando pelo teto também. Então, toma cuidado. Tá, vamos lá. Tá pronta? Tô pronta. Ai, eu vou na frente. Ai, que droga. A gente tá no meio do espaço mesmo. Então, a gente tá preso. Ah, tá. Ai, que medo. Vamos para a esquerda. Vem comigo. Tá. Ai, que droga. Isso aqui vai dar muito errado. Na verdade, vai dar certo. Relaxa, vai dar certo. Pensamento positivo. Pensamento positivo. Ah, um computador. Ah, um computador. Conseguiu pegar uma evidência? Colete a evidência. Coletei. Boa. Boa, boa. Peguei uma evidência. Um dos códigos. A gente precisa de 15 códigos. A gente pode usar o duto, mas eu acho que não é uma boa ideia agora. Na verdade, vamos deixar aberto qualquer coisa. Se a gente precisar correr pra cá. Ah, eu não tô ouvindo ele. Tá, a gente precisa também achar todas as alavancas pra poder... Ah, uma coisa. Se ele chegar perto da gente... Aqui. Boa, diga hoje é uma alavanca. Mas, ó, se ele chegar perto da gente, o nosso traje vai avisar. E o seu visor vai ficar um pouco vermelho. Tá bom, tá bom. Então, toma cuidado. Tá, deixa eu ver se tem mais uma alavanca pra cá. Não, o chuveiro não tem alavanca. Relaxa, fica tranquila. Onde você tá? Eu tô do seu lado. Beleza, beleza. Eu ouvi uma coisa. Parabéns, você não viu nada. Eu acho que são as máquinas, são as máquinas. Beleza. Parece passos. Não, é meus passos. Não, mas tipo em cima, não parece? Eu não sei, eu não ouvi. Tá, me segue, me segue. Aí a porta tá quebrada. Ai, não. Tá, toma cuidado. Vem, vem comigo. Não quero ir, não. Não, mas eu posso ficar... Relaxa, pega tranquila. Ai, corre, 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 pelo amor de Deus. Eu vi o visual visual ficando vermelho agora. Corre, 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 corre. Mica? Tô correndo. Ele tá atrás de você? Eu não sei. Ai, droga, tá. Ele não tá atrás de mim. Mas eu achei um computador. Vou pegar mais uma evidência. Pegar uma evidência. Boa. Beleza. Ai, droga, 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 droga. Tá, eu vou tentar me reunir com você. Por aqui, por aqui, por aqui, aqui. Ai, meu Deus. Que medo. Oi, Mica. Eu corri tão rápido que eu nem vesti a alavanca ou não. Achei uma. Aqui. Achou uma alavanca? Achei uma. Aham. Tá, ligou? Liguei, liguei. Tá, vem comigo. Aqui tem uma alavanca. Ai, achou outro computador ou não? Tem um computador aqui também. Deixa eu ligar essa alavanca. Nossa, ele barulhou. Ih, coletei um. Aqui tem outro computador? É, quatro. Tamo com quatro. É, tamo com quatro evidências. Boa, boa, boa. Beleza. Ai, que medo. Tá, a gente foi pra direita. Então eu abri a porta, eu não quero abrir a porta. Vem, vem comigo, vem comigo, rápido. Aquele ali tá pro outro lado, vamos aproveitar. É o que você acha, né? Ele pode estar andando pela tubulação aqui. É verdade. E a gente não tá sabendo. Tá, por aqui. Aqui. Boa. Não tem nenhum computador, mas tem um duto. Tá, um duto. Beleza, vamos entrar. Duto, duto. Uou. Duto. Ai, que sentido que a gente já viste ali. Rezando pra que ele não entre. Calma. Fica no chiu. A gente não pode chamar a atenção dele. Uhum. Não pode fazer barulho, né? Tá, vamos por esse lado, vamos por esse lado. Eu não confio em vir por ali. Tá. Tá muito escuro. Tá. Tá, não tem nada. Ligue aí. Achou? Uhum. Vai. Pronto. Vou olhar a evidência. Beleza? Boa, cinco. Será que não tem... Ai, que medo. Deve ter um no final do corredor, não deve não? Eu não sei. A gente vai ter que explorar. A gente tem que explodir essa nave. Não vai adiantar nada se a gente deixar essa coisa chegar na terra. É, é, sim. Calma, vai. Vai passando. Alavanca. Alavanca? Boa, ligou mais uma. Ou o traje ficou vermelho por um segundo. O traje tá vermelho. O traje tá vermelho. Você tá sentindo? Eu escutei ele descendo. Eu escutei ele descendo. Você escutei ele descendo? Uhum. Tá, tá, tá. Vem comigo, vem comigo. Não se separa. A cor tá descendo. Ai, eu tô ouvindo. Pedro, ele tá na porta. Ele tá na porta. Eu vou pegar uma evidência. Peguei. Ele tá do outro lado da porta. Ele não consegue abrir. Eu não vou pra ir. Liguei. Alavanca. Ai, que droga. Ele tá do outro lado da porta. Eu não vou pra ir. Ele tá do outro lado da porta. Tá, eu não consigo derrubar isso aqui. O que que houve? Eu escutei ele dando um grito. Sério? Tá, ele tá do outro lado da porta. A gente tem que tentar manter a calma. Vem, vem, vem. Vem rápido. Vem correndo. Vem, 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 vem. Ele não abriu. Relaxa. Calma, calma. Ele não consegue abrir aquela porta. Aquela porta tá bem segura. Tá, que bom. Mas ele tá por ali. Coi, 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 coi... Coi, 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 coi pra cá. Não, 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 não... Vem, 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 Mica. Pra cá não, pra aí não. Por que que você veio aí? Desculpa. Vem, 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 vem comigo, vem comigo. Aqui, 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 atrás, atrás. Eu já te perdi. Atrás, 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 atrás. Não quero voltar, ele não tá aí não. Não, vem cá, ele não tá pra cá. É pro outro lado, pelo outro lado. Vem, 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 vem comigo. Eu tô indo, tô indo, tô indo. Eu vi um computador no meio do caminho. Viu? Mas aquele dele já pegou. Já? Já, 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 já. Aqui. A gente tem que tomar bastante cuidado. Ai, que medo. Ai, droga. Calma. Fica aí. Tá vermelho. Sim, sim, sim. Fica por aí. Ele tá ali em cima. Ele não desce não, né? Ele tá ali em cima. Ele não desce não, né? Eu não sei. Eu acho que não. Ele é muito grande. Ele desce. Ele desce. Abre. Ele desce. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Tá, a gente saiu. Ai, que medo. E isso aqui? Calma, Mika. Mika! Mika! Desce, desce! Cadê você? Desceu! Ele seguiu a gente. Corre, corre, corre. Vem, 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 Mika. Ai, que medo, que medo, que medo. Ai. Tá, a gente tá na sala principal. Eu acho que ele não desce não. Acho que eu só escutei o barulho errado. A gente tá na sala principal. Pedro! O quê? Não escutou, não? Ele fez um... Não vi, não. Liguei mais uma. Te juro. Te juro que ele fez barulho. Te juro, te juro. Tá, tá comigo? Ai, ele tá aqui. Ai! Não, ele tá aqui, né? Não tem como entrar. Não tem como entrar, não. Ai, eu não sei se eu arrisco a cabeça aqui. Não sei, você pode clicar e entrar aqui rápido. Eu tô escutando ele. Eu tô escutando ele aqui, ó, do lado aqui, ó. Tá. Na esquerda. Ele tá do lado, tá? Vem, 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 vem. Ai, que droga, que droga. Abra isso aqui. Ele tá ali. Meu Deus, eu vi ele. Ele não consegue abrir, ele não consegue abrir. Com certeza. Essa porta tá fechada. Vai. Coletei evidências. É nove? Nove. A gente conseguiu nove. Aqui, a gente consegue pegar uma coisa. Acho que abriu o computador. Nove. Ele tá ali. Ai, ai, ai. A gente precisa de mais. A gente precisa de mais evidências. Uhum. Pra gente destruir essa nave, achou? Dez. Dez. Cinco ainda? Falta cinco. Não é possível. Falta cinco. Ai. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Eu não vou aguentar, não. Não é possível. Meu coração não é pra isso, não. Ai, eu jurei que eu tinha aberto a porta que ele tava. Ele tá ali. Mano, deve ter algum computador ali. Você não escuta ele? Eu tô escutando, eu tô escutando ele. Eu vou pegar um duto. Vê se você acha algum computador por aí. Ai. Calma. Aqui. Eu vim pelo outro lado. Tá. Beleza. Tá. O problema é que ele tá ali no meio, cara. Não tem como a gente explorar por aqui. Tá, eu achei o computador. Ai, eu tô escutando o cúbano. Ah, o duto. Tá escutando o duto? Achei dois computadores. Achei um. Boa. Nossa. Ai. Uma sala de pesquisa. Ai. Ai, meu Deus. Achou ele? Droga, droga. Eu tô escutando ele. Corre. Não, não, não. Meu Deus. Ele saiu. Eu acho. Ô, ô, ô. Ele tá ali. Ele tá ali? Eu achei uma alavanca. Droga, ele tá ali. Ele tá guardando o computador. Sai daí, Mika. Ele vai atrás de você? Foi atrás de mim. Tá, tá, tá. Eu vou pegar o computador rápido. Eu me escondi, Mika. Eu consegui correr dele. Tá, tá. Você também conseguiu correr? Consegui, consegui, consegui. Relaxa. Tá, mas eu peguei mais uma evidência. Eu peguei mais uma. Boa. Tá. Você entrou naquela sala e... É, é onde ele tá guardando. A gente precisa de alguém chamar a atenção dele pra outro ir. Ai, que vida tricha minha. Tá, eu posso chamar a atenção. Eu posso chamar a atenção. Não tem problema. Tem certeza? Sim, e você vai lá, explore e tenta pegar o máximo possível, ok? Tá. Calma, calma. Eu ainda não tô aí. Deixa eu chegar perto. Tá, tá, tá. Eu tô vendo aí por aqui. Esse aqui a gente pegou? Já pegamos isso aqui. Tô aqui, Pedro. Cadê? Tá comigo? Boa, boa, boa. Tá, eu vou tentar chamar a atenção dele. E você vai lá e pega... Tá com 12, falta 3, né? Falta 3. Ele tá pra cá. Tudo certo, tudo certo. Corre, 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 corre. Tá, tá, tá. Seguinte, você vai ter que ir por ali. Beleza? Por ali aonde? Não, não, não. Abre aí, não abri aí. Vem pra cá. Meu Deus. Ele veio, vem, ele veio, ele veio. Corre, 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 corre. Ele veio, ele veio. Ele tá vindo. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Tá, tá, tá. A gente conseguiu contornar. Vai, 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 vai pela direita aqui. Ai, meu Deus, ele tá vindo atrás de mim. Ai, ele tá atrás de mim, ele tá atrás de mim. Corre, toma cuidado, toma cuidado. Tá, 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 relaxa. Tá, 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 eu vou passar pro outro lado. Tô passando, tô passando, tô passando. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Tô passando, eu passei, eu passei pro outro lado. Ai. Eu passei pro outro lado, eu passei pro outro lado. Ai, calma. Esse aqui eu já coletei. Beleza, beleza. Eu tô aproveitando que ele foi pro outro lado e tô aqui. Pedro, cuidado, cuidado, cuidado. Achei mais um. Não, não, não. Pedro, cuidado, ele não tá comigo. Ele não tá mais com você? Não. Droga, sala do comandante de novo. Onde tá esses computadores? Eu não sei. Ah, ele tá na sala do meio. Você tem que ir clicando mesmo, achando que já pegou, tá? Porque, às vezes... Peguei mais um. Boa, boa. Oh! Acho que desligou todas. Beleza. Eles tão chamando a gente, mas... A gente não coletou todos os dados ainda. Falta dois. Não, não. Falta dois. Ah! Corre, corre, corre. Escolhe o armário, esconde o armário. Me escondi. Tá, boa. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Tá. A gente precisa de dois computadores. Uhum. Eu tô tentando dar uma vasculhada, mas eu não tô achando nada. Como que eu vou sair daqui com esse bicho ali? Eu não sei. Eu vou ter que sair correndo. Ai, droga, droga, droga. Sai correndo, sai correndo. Não dá. Não dá tempo. Ele tá aí perto? Ele tá aqui. Ele tá guardando cachorro em mim. Ai, meu Deus. Eu não tenho um duto pra sair daqui. Eu não sei onde você está. Tem um duto ali. Tem um duto ali. Tem um duto ali. Relaxa. Eu vou escapar. Três, dois, um. Desce, desce, desce. Boa, fechei. Conseguiu? Consegui, consegui. Boa. Eu saí de lá, eu saí de lá. Calma. Sobe por aqui. Beleza. Boa, boa. Falta duas. Falta duas evidências e a gente pode explodir essa nave e sair daqui e voltar pra terra. Duas evidências, duas evidências. Duas evidências e a gente sai daqui e explode essa nave toda. Beleza, beleza. A gente tem que fazer isso rápido. Sim, 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 sim. O problema é, eu não tenho mais ideia de onde vai ter computadores. Ai, nenhum. A gente vai ter que explorar esse túnel e ir pra outros lugares. Eu acho que deve estar naquelas salas com um monte de caixa. Deve estar escondido em algum lugar ali. Ai, tá, 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 tá. Eu vou tentar voltar e ver se acho alguma coisa nos dutos. Por aqui. Tá, vamos ver aqui no início. Aqui no início, deixa eu ver. Tá, nos computadores. Aqui não tem nenhum computador. Só tem cama mesmo e essas coisas. Aqui pra esquerda, pra direita, né? Aqui foi o primeiro computador, né? Foi o primeiro computador. Beleza, tá. Ai, que droga. Eu ouvi um barulho ali pelos dutos. Acho que ele tá andando pelos dutos. Ai, não fala nisso. Ai, beleza, beleza. Não tem problema, não tem problema. A gente vai conseguir. Eu sei que vai. Calma. Tá, caixa só. Beleza, vai. Mais um computador. Ele tá aí perto? Não, não, não. Sim, sim. Achei. Sim, sim. Ele tá comigo. Ele tá comigo. Mais um. Boa. Beleza. Tá bem escondido. Tá bem escondido mesmo. Eu achei ele, tipo, bem escondidinho atrás dos dutos. Aqui. Ele não tá comigo, tá? Eu acho. Ele não tá com você? Relaxa. Aqui a gente já pegou, né? Já pegamos. Tá. Mano, deve ter um daqueles labirintos de túnel. É, eu falei. Não, pra cá não. E pode estar escondido que a gente nem vê, né, cara? Ele tá aí perto de você? Ai, tá assim. Tá, 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 tá. Tá muito escondido. Ele tá escondido no armário. Ele tá saindo. Beleza, beleza. Eu vi. Ele tentou me seguir na hora. Ai, meu Deus. Aqui, meu Deus. Aqui. Só falta uma. Só falta uma. Deve estar escondido por aqui. Algum lugar, cara. Aqui, não. Ai, ele voltou pra mim. Ele tá aqui o tempo todo. Ai, eu acho que você tá lá na sala onde eu tava. Você tem que sair correndo pra direita. Direita? Tem um dutel? Eu nem vi. Na esquerda, na esquerda. Na esquerda. Tem um dutelzinho. Hum, computador aqui. Não. Ah, onde tem? Achei. Acho que eu achei. Acho que eu achei o último. Calma. Calma. E? Deixa eu ver. Achei o último. Tá, Mica. Eu achei os últimos. Agora a gente precisa de um dutel. Que tem um dutel que liga até o final. Você consegue entrar num dutel? Tô procurando. Vai rápido. Vai rápido. Tô desolindo mais rápido que eu posso. Ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de você? Toma cuidado. Tente cara com ele. Fui da volta. Tente cara com ele. Tá, eu sei onde você tá. Eu vou tentar entrar no dutel e vou lá pro final, ok? Vou estar te esperando a cápsula. Uhum. Calma, eu tô te vendo. Tô te vendo. Tô aqui com você. Tem um dutel pra cá, eu acho. Pra cá onde? Pra cá. Tem um dutel. Aqui, aqui, aqui. Vem, vem, vem. Vamos descer. A gente tem que tentar ir pra trás. Tipo, nossas costas. Por que você quer entrar? Vai, vem, vem, vem. Ai, que medo. Que desespero. Que desespero. Relaxa, relaxa. Fica tranquila. Tá, tá. É por aqui? Ai, eu escutei ele. Eu escutei ele. Achei. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Boa, boa, boa. Vamos lá? A gente aqui já pegou, né? Agora a gente precisa só ir com esses negócios, né? E a gente destrói a nave. Tá, tá, tá. Ih. Eu perdi um. Perdi um o quê? Um, um, um abstruto secto. Não, tá. Eu tô com todos aqui. Tá com 15? Uhum. Eu coloquei um ali e perdi. Oxe. Ele tá aqui perto. Tá, vambora? Tá, vamos. Vai. Vamos nessa. Ai, ai, droga. Eu não sei se a gente pode usar isso. Será que a gente tem que ir na sala do comandante pra usar isso aqui? Eu não sei. Eu não sei como é. Será que não é clicando aqui? Tá, ele não consegue entrar aqui. Vamos nessa. Tô clicando aqui. Aqui. Tô clicando em tudo. Tá. Eu acho que é só isso. A gente só vai fugir. Vambora, vambora. Vamos fugir. Vamos fugir. Eu e você juntos. Beleza? 3, 2, 1. Vai. Esquadinho aqui. Ah, escape, pof. Aí, boa. Conectou. O meu conector. Vai. Vamos explodir essa nave e não deixar ela voltar pra terra, beleza? Vai. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Desacoplar. Aí, boa. Conseguimos sair. Agora é só esperar essa nave explodir, por favor. A gente fez tudo certo. Vai, vai. Explode, explode, explode. Explode, explode. Boa. Boa. Conseguimos. Esse alien não vai pra terra. Ai, cara. Pô, missão bem sucedida, Mika. E voltamos pra casa. Ai, um belo dia de trabalho. E a notícia é que várias coisas do espaço não identificadas foram observadas sendo explodidas na órbita, né? E parece que tem survivals. Não, não. Sem sinais de sobreviventes. É, calma. Ah, e aí vem que a investigação ainda continua pra determinar a causa, é isso? Quase isso. Ah, eu mandei bem no inglês. Enfim, nossa missão foi bem concluída. Conseguimos pegar todas as provas de explodir a nave pra não deixar o alienígena voltar pra terra e criar o caos aqui dentro.